O Regulamento Municipal de Concessão de Incentivos ao Investimento está a atrair cada vez mais empresários e postos de trabalho para a cidade. Nós estamos muito empenhados em trazer para o Barreiro investimento, investimento cria emprego. O que temos aqui neste Regulamento, e este Regulamento foi criado exatamente para isto, para poder apoiar quem quer investir no Barreiro, quem quer desde logo também mudar a sua sede para o Barreiro, e ele está indexado, entre outras coisas, ao número de postos de trabalho. Obviamente que para nós é sempre uma boa notícia apoiar e utilizar o Regulamento, mas boa notícia que é sempre suportada em empregos que são criados, em investimento que é feito na nossa cidade, muitas vezes, como é o caso, que vai reabilitar um edifício que estava completamente veluto, colocá-lo ao serviço da economia nacional, mas também da economia do Barreiro, e com uma capacidade, como ouvimos aqui por eles também, de crescer para mais empregos, para mais contratações e para mais valor para todos nós. O município do Barreiro assinou mais um contrato neste âmbito, com a sociedade original Spot Design Limitada. Esta empresa configura o maior investimento que nós apoiámos debaixo do chapéu do Regulamento. Vão trazer 51 postos de trabalho com a perspectiva de crescimento até aos 75 postos de trabalho. Isto é uma boa notícia, numa altura em que as dinâmicas europeias estão com uma previsão dramática, onde se fala de desemprego. Nós aqui no Barreiro temos a felicidade de estar hoje a falar de emprego, de criação de emprego e de investimento na cidade, o que são boas notícias. É um instrumento que a Autarkia tem, eu acho que poderoso, que temos que explorar mais. E todas as pessoas que pensem em investir, construir, relocalizar empresas, têm no Barreiro um parceiro que deseja instalar empresas e deseja instalar emprego. Portanto, tudo isto são boas notícias. Os incentivos atribuídos são aliciantes e foram decisivos para a captação deste investimento de 2.350.000 euros na área da cosmética. A questão deste incentivo a qual nos candidatarmos e que conseguimos até uma redução generosa foi fundamental porque, caso não houvesse, era impeditivo de avançar com o investimento porque era um valor demasiado alto que punha em causa o projeto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti